Tem 25 processos, 48.500, 63.84.2011 e 21. Recurso administrativo interposto pela companhia e trabalha de São Patrício em face do AI 43.2009, lavrado pela Agência Goiana de Regulação e Retrofiscalização dos Serviços Públicos, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento das metas dos indicadores DEC e FEC em 2008. O diretor relata o doutor Romeu, dono de Zé Tio Fino. Em 8 de outubro de 2009, a Diretoria de Energia e Desestatização da AGR lavou a autoinflação nº 43, relativa ao descumprimento pela CHESP das metas anuais dos indicadores DEC e FEC referente ao ano 2008, em quatro de seus conjuntos, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 63.191. Em 26 de outubro de 2009, a CHESP interpôs recurso na forma de pedido de reconsideração em face do citado a autoinflação, solicitando que a penalidade aplicada fosse reduzida de 0,25% para 0,05% de seu faturamento devido à existência de diversos fatores atenuantes relacionados à infração apontada. Em 5 de março de 2010, a Diretoria Executiva da AGR resolveu manter o autoinflação por descumprimento da legislação vigente. Em 28 de abril de 2010, a CHESP protocolou o recurso em face da decisão apresentada, requerendo novamente que fosse reconsiderada a penalidade aplicada. Em 3 de junho de 2011, a Câmara Setorial de Energia da AGR resolveu conhecer e negar a defesa apresentada pela CHESP. Em 4 de julho de 2011, a CHESP apresentou o novo recurso. Em 13 de outubro de 2011, o Conselho Regulador da AGR resolveu conhecer e negar o aprovimento do recurso apresentado, mantendo o autoinflação. Em 1 de novembro de 2011, a CHESP solicitou que os autos do processo, bem como os recursos apresentados, fossem remetidos à terceira instância recursal para análise e reconsideração. Em 5 de dezembro de 2011, após posicionamento do Conselho Regulador da AGR de manter sua decisão, o processo foi remetido à ANEL para análise e deliberação final. Em 15 de março de 2012, ao analisar o processo, a SFE concluiu que a concessionária não apresentou argumentos sólidos para alteração da penalidade imposta, nem comprovou o pagamento das compensações relativas à violação dos indicadores individuais. DICFIC. Estado a se pronunciar, a CHESP encaminhou, em 31 de maio de 2012, a comprovação do crédito aos consumidores que tiveram a indicadores individuais da qualidade do fornecimento de energia elétrica transgredidos. Por minha solicitação, a SFE revisou o processo e concluiu, em 2 de outubro de 2012, que, caso os documentos encaminhados fossem admitidos pela diretoria, a penalidade de multa deveria ser reduzida para R$ 61.919,00. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Quer dizer, em resumo aqui do voto, é que, na verdade, não assiste razão ao recurso apresentado pela CHESP, porque, de fato, ela transgrediu os limites como apontado pela fiscalização, não tem no recurso apresentado nenhum argumento que possa modificar a dosimetria, exceto a questão que ela alega de ter compensado parte daquelas transgressões dos limites individuais. Estou fazendo um resumo do voto, que, tendo encaminhada a documentação que comprovaria essas compensações, a SFE, a SFE, a meu pedido, avaliou e calculou qual seria o abatimento que deveria ser feito na multa. Feito isso, aí eu estou já no item 26. Então, finalmente, a CHESP solicitou ainda que fosse descontados as compensações pagas de seus consumidores, valores não considerados anteriormente pela AGR, por falta de comprovação adequada. Após a análise da SFE, a meu pedido, da documentação encaminhada pela concessionária, comprobatória das compensações realizadas, verifico que a multa deve ser reduzida de R$ 63,191 para R$ 61.919. Passo ao dispositivo. Então, disposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar aprovamento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Patrício, CHESP, em face da autoinflação 43 de 2009, lavrado pela Agência Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, reduzindo o valor da penalidade de multa aplicada em decorrência do descumprimento das metas de indicadores DEC-FEC, em 2008, de R$ 63.191 para R$ 61.919,81. É o voto. Em discussão? A gente pode observar que a nova regulamentação da ANEL, no que diz respeito à qualidade de serviço, que passou a vigir a partir de 2010, ela é muito mais efetiva. Por exemplo, a CHESP, a Companhia São Patrício, no ano de 2011, também com problemas de DEC-FEC, que ressaciou aos consumidores de sua área de concessão, um total de R$ 220 mil, um valor superior à multa que está sendo aplicada em 2008, e com a diferença, ela foi paga para o consumidor de energia no mês seguinte à transgressão dos indicadores de qualidade. Ou seja, em termos de sinal econômico de regulação por incentivos, a gente comprova o acerto dessa medida. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar parcial aprovamento ao recurso interposto pela CHESP contra o auto de infração 43 de 2009, reduzindo o valor da multa para R$ 61.919,81. Obrigado.